Tem uma pergunta do Guilherme, salva lá, e eu disse o seguinte, olha, se você entraria para alguma emissora, acredito que, não sei, de TV, e onde você poderia escolher três jornalistas para trabalhar junto, quem seriam esses jornalistas e por quê, né? Já vamos incrementar isso daí. Que loucura, Paulinho. Bom, olha só, aliás, só explicando uma coisa que o Joel falou, que eu tenho microfone e tal, mas o meu microfone eu fiz 100% sozinho, tá, Joel? Eu não participei de imprensa nenhuma, não, então o meu aqui eu fiz do meu jeito, mas se eu tivesse um programa, eu não tenho vontade nenhuma de trabalhar na televisão, na mídia convencional, assim, rádio é um negócio que eu adoro, então eu já fiz algumas coisas com rádio, sem ganhar muito dinheiro, meramente porque rádio é uma delícia, vocês sabem disso, né, vocês trabalham com isso, vocês sabem. Sei lá, eu acho que eu faria, eu gostaria de trabalhar com... Tem que vir para a Jovem Pan, pô. Tem que ser futebol ou pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa, você também. A gente conversa aqui com o Tutinha, vambora. O importante é discordar do Adrini, viu? Discordando do Adrini está valendo, não entende? Mas, ô Rica, você acha que trabalhando numa emissora, numa rádio, você acha que a sua liberdade seria tolida? Porque você pode falar de qualquer coisa quando você é independente, né? Não tem nenhum patrão, nenhum viés, nada. Você acha que na televisão, numa grande mídia, você seria um pouco tolhido, moldado, assim? Você tem medo desse tipo de coisa? Não, eu tenho uma impressão que as pessoas que me seguem e gostam de mim, elas gostam de mim por eu ser um rebelde da imprensa, sabe? Tipo, o cara que não trabalha em... Se eu fosse, aí eu ia virar aquele cara meio que, pô, tu falou a vida inteira mal desses caras, agora tu tá sentado ao lado deles. Eu acho que as pessoas teriam essa reação, entendeu? Mas você odeia todo mundo, Rica? Não, de jeito nenhum. Eu prefiro ter três, Rica. Para três. Eu prefiro ter três. Vai, Caio Coppola, gosto muito. Boa. Milton Neves, adoro o Milton. Milton Neves. E... Carioca. Carioca.